Oração do Ângelo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu-o do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como ela, no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como ela, no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como ela, no princípio, agora e sempre. Amém. Que desça sobre todos nós, a bênção do Deus que é Pai, Filho e ao Espírito Santo. Amém.